essa mistura foi que eu enraizei as minhas rosas do deserto pelo galho eu tenho um vídeo aqui no canal eu fazendo o enraizamento e deu muito certo vou mostrar agora para vocês como está as minhas rosas do deserto foi apenas adubo de curral e areia de construção então vou mostrar aqui para vocês como as rosas do deserto se desenvolveram muito bem já estão até com flores aquelas mudinhas que eu fiz aqui no canal o vídeo está disponível como enraizar a rosa do deserto pelo galho olha como estão todas bonitinhas já se desenvolveram muito bem e aqui elas pegaram chuva porque ela precisa de água para engrossar o cáldex só que temos que observar quando o substrato estiver seco água demais também não faz bem mas a rosa do deserto ela gosta de água para que ela possa engrossar o cáldex só que como eu falei a gente tem que observar quando o substrato estiver seco porque excesso de água pode causar a podridão das raízes e aqui essas daqui já nasceram flores olha aqui a corzinha da flor essa daqui também olha o buquê de flores como está tão bonito então gente a mistura que eu fiz aqui foi muito fácil para que ela pegasse pelo galho que ela enraizasse eu só misturei mesmo aqui como vocês estão vendo aqui a terra de construção essa areia bem grossa um pouquinho de adubo de curral pode ser adubo de carneiro adubo de boi pode ser o que você tiver na sua casa faz a mistura porque na medida em que ela vai começando a sair as raízes aí também ela já vai nutrindo ficando nutrida por isso que eu coloco também um pouquinho de adubo então gente olha como se desenvolveu está muito linda e elas pegaram chuva porque a chuva também faz muito bem porque como sabemos que a chuva ela vem na composição dela nitrogênio as plantas ficam bem bonitas ficam verdes só que não foi chuva muito forte estão pegando o sol aqui o sol é bastante quente aqui então logo o substrato já vai ficar seco e vai precisar novamente de água olha aqui como eu falei essa daqui já está com caldex bem grossinho então gente essas mudinhas foi aquela que eu mostrei aqui no canal e elas estão muito lindas espero que vocês tenham gostado do vídeo se não for inscrito aqui no meu canal eu convido que se inscreva para ficar acompanhando e deixe o seu like que ajuda bastante aqui o canal então fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí